Quero ser uma pessoa ainda melhor do que tenho me esforçado por ser. Esse sentimento, esse sentimento de superação deve não apenas impulsionar o governo e a minha pessoa, mas toda a nação. O caminho é muito claro. Algumas palavras e temas dominaram essa campanha. A palavra mais repetida, mais dita, mais falada, mais dominante foi mudança. O tema mais amplamente invocado foi reforma. Sei que estou sendo reconduzida à presidência para fazer as grandes mudanças que a sociedade brasileira existe. Naquilo, naquilo que meu esforço, meu papel e meu poder alcançam, podem ter certeza. Estou pronta a responder a essa convocação. Direi sim a esse sentimento que vem do mais profundo da alma brasileira. Sei da força e das limitações que tem qualquer presidente. Sei também do poder que cada presidente tem de liderar as grandes causas populares e eu o farei. A minha disposição... A minha disposição... A minha disposição... Mais profunda... É liderar da forma mais pacífica... É a lua! 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 A minha... Por favor, gente... Eu não posso gritar mais, eu não consigo. É a lua! pacífica e democrática esse momento transformador. Estou disposta a abrir um grande espaço de diálogo com todos os setores da sociedade para encontrarmos as soluções mais rápidas para os nossos problemas. Minhas amigas e meus amigos aqui presentes e todos os que estão nos disputando e a todo o povo brasileiro. Entre as reformas, a primeira e mais importante deve ser a reforma política. O povo não é povo, o povo não é povo, o povo não é povo. Meu compromisso, como ficou claro durante toda a campanha, é deflagrar essa reforma, que é a responsabilidade constitucional do Congresso e que deve mobilizar a sociedade num plebiscito por meio de uma consulta popular. Como instrumento dessa consulta, o plebiscito, nós vamos encontrar a força e a legitimidade exigida nesse momento de transformação para levarmos à frente a reforma política. Quero discutir esse tema profundamente com o novo Congresso Nacional e com toda a população brasileira. E tenho convicção de que haverá interesse nos setores do Congresso, nos setores da sociedade, de todas as forças ativas na nossa sociedade, para abrir uma discussão e encaminhar as medidas concretas. Quero discutir igualmente com todos os movimentos sociais e as forças da sociedade civil. Quando cito a reforma política, não significa que eu não saiba a importância das demais reforma das demais reformas, que temos também a obrigação de promover. a reforma política. Ô gente, esse microfone tá uma beleza, né? Pois é, agora eu seguro pra lá. Terei um compromisso rigoroso também com o combate à corrupção, da corrupção, fortalecendo as instituições de controle e propondo mudanças na legislação atual para acabar com a impuridade que é a protetora da corrupção. Ao longo da campanha, anunciei medidas que vão ser muito importantes para que a sociedade brasileira e o país como um todo enfrentem a corrupção e acabem com a impunidade. Promoverei também com urgência ações localizadas, em especial na economia, para retomarmos para retomarmos nosso risco de crescimento, continuarmos garantindo os níveis altos de emprego e assegurando também a valorização dos salários. Vamos dar mais impulso à atividade econômica da corrupção. Em todos os setores, em especial no setor industrial. Quero a parceria de todos os segmentos, setores, em todas as áreas, produtivos e financeiros, nessa tarefa que é responsabilidade de cada um de nós, brasileiros e brasileiras. Seguirei combatendo com rigor a inflação e avançando no terreno da responsabilidade fiscal. Eu vou estimular o mais rápido possível o diálogo e a parceria com todas as forças produtivas do país. Antes mesmo do início do meu próximo governo, eu prosseguirei nessa tarefa. Mais que nunca, é hora de cada um e de todos nós acreditarmos no Brasil, de ampliarmos nosso sentimento de fé nesta nação incrível, a quem nós temos o privilégio de pertencer e a responsabilidade de fazê-la cada vez cada vez mais próspera e mais justa. O Brasil, esse nosso querido país, saiu maior dessa disputa. E eu sei da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Vamos continuar construindo um Brasil melhor, mais inclusivo, mais moderno, mais produtivo. Um país da solidariedade e das oportunidades. Um Brasil que valoriza o trabalho e a energia empreendedora. Um Brasil que cuida das pessoas com um olhar especial para as mulheres, os negros e os homens. Um Brasil cada vez mais voltado para a educação, para a cultura, para a ciência e a inovação. Vamos nos dar as mãos e avançar nessa caminhada que vai nos ajudar a construir o presente e o futuro. O carinho, o afeto, o amor e o apoio que recebi nessa campanha me dão energia para seguir em frente com muito mais dedicação. Hoje, hoje, estou muito mais forte, mais serena e mais madura para a tarefa que vocês me delegaram. Brasil, mais uma vez, essa filha tua não fugirá da luta. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva o Brasil! 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 V Amém. 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 Amém.